Para falar em redes sociais, recebi hoje um pedido, uma moradora aqui de Londrina pediu para que anunciasse o cachorrinho dela que desapareceu. Esse cachorrinho sumiu lá da zona norte do Jardim Império do Sol e tem crianças lá clamando, implorando se alguém de repente encontrou esse cãozinho que entra em contato com a família urgente. Vou até pegar o telefone dela aqui, bem rapidinho, para mostrar para vocês. O telefone é 8442-8492 ou 3027-5811. Ela fugiu então do Jardim Império do Sol, zona oeste de Londrina, da rua 12, 3027-5812. Obrigado. Essa cachorrinha fugiu do Império do Sol, da rua Eliane Alvim Dias. Foi domingo, por volta das 18 horas. O problema é que demorou muito, demorou muito, já faz quase uma semana que o cachorrinho sumiu, mas recebi essa informação hoje. Se alguém tiver qualquer informação, viu, esse cachorrinho de repente encontrou, está cuidando, não sabe quem é a vítima. Então se você sabe agora, você sabe quem é a vítima, tá? Entre em contato 8442-8492 ou 3027-5812.